Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o chute de fora. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. O Wallace. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0 a 0. É gozado que nenhum dos dois times, Caio Zagano, está fechado a beça e nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa, está faltando qualidade técnica nas duas equipes. Então está um jogo aberto, que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém está fazendo. Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. Bola em jogo, começa a segunda etapa. E o juiz agora marca a falta. E o juiz agora marca a falta. Vai arriscar o Leandro. Para fora! Leandro tenta puxar contra-ataque. Leandro tenta puxar contra-ataque. O risco de fazer com a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Aí o árbitro apita. Fim de jogo!